Eu sei, lá vem! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, calma! Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar uma talapada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Segura o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos 200, a galera animada Meu cavalo abriu cinco metros na parada Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 300, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão O que é isso? O que é isso? O que é que é que é que é? Tá lindo o rapaz aqui pra tu, manda tu fazer um quadro Tchau, tchau Tchau, tchau